Música Geladeira cheia por fora, com tudo vazia por dentro Não será pra cá memória, fruto da falta de alimento A redenção já está pronta, não que a fé nem o marrom Puta que pariu, tá bacana, língua tonta, é oração que dá o tom Puta que pariu, tá bacana, língua tonta, é oração que dá o tom Mas fluviaz, o chavês é libertador, a planta purifica o ar Pra ser intensificador A maligria de viver, se voltam mais atenções Os corretos sabem como fraco, tudo que haver de prestações A maligria de viver, se voltam mais Vazias, já o armário se dispensa Se a despensa está precária, a maldade está imensa Geladeira cheia por fora, com tudo vazia por dentro Quero ser a placa, a memória, fruto da falta de alimento Perdoa 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 Disco de Johnny Job Que acho que dos que tenho é o que mais amo Talvez eu morra de overdose 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 das almas, de todas as garrafas que por todo esse tempo eu bebi Eu sei que um dia chegarei ao fim, mas não tenho medo do fim Mas da saudade de quem senti, daqueles que amo e que deixarei quando partir Uma vez, se divertido no lugar dos muitos dias A vida mais A vida mais sentou-se muitas janelas As noites eram escuras e os dias não eram dias A solidão do calabonso era o desigual Ninguém podia ouvir Não tinha luzes nos corredores Os corredores não tinham luzes Não tinha luzes nos corredores Os corredores não tinham luzes Eu vi laranja mecânica Eu vi os fris das tocas Com cins da pisa aos poucos Eu fui enterrado depois de ter levado o choque Na língua, no peito e em todas as partes do corpo Numa noite fria de maio Maio é o mês de maio Minha avó se chamava Maria Minha mãe se chamava Helena Que não dormia Até eu chegar Eu não sabia porque eu ficava tantos dias Ela não sabia porque eu ficava tantos dias Mas eu estava sendo treinado Para separar o joio do trigo Para ter um outro condomínio Para amar uma bandeira mais do que a era Eu estava sendo treinado para matar Eu não nasci para julgar Eu nasci para ter inimigos Eu nasci para matar Não tinha luzes nos corredores Os corredores não tinham luzes Não tinha luzes nos corredores Eu tenho luzes nos corredores Mas tudo nos que deu é o que nós somos Eu não tenho luzes nos corredores 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 Eu não tenho luzes nos corredores